Oi gente, voltei! Vou fazer balas de morango que derrete na boca. Eu vou usar um quilo de açúcar refinado, um suco sabor morango, 200 ml de leite de coco e 200 ml de água. Coloquei aqui o quilo de açúcar. Agora eu vou dissolver o suco nas 200 ml de água. Gente, não esqueça de ativar o sininho para vocês receberem as notificações de cada vídeo que eu colocar, porque se vocês não ativarem o sininho, não tem como o youtube enviar as notificações de cada vídeo que eu colocar para vocês, por isso tem que ativar o sininho, tá? Dissolvi bem, agora eu vou colocar aqui as 200 ml de leite de coco no açúcar, vou colocar o suco e vou dissolver bem aqui. Dissolvi bem o açúcar, tem que dissolver bem, tá? Gente, para ficar assim, ó, bem dissolvido, tá? Agora eu vou colocar aqui nessa panela, tem que fazer diretamente na bacia, tá? Não pode mexer na panela, tá? Agora eu vou colocar aqui com cuidado para não respingar na panela e vou levar ao fogo. Vou ligar aqui o fogo, tem que deixar o fogo bem baixo, tá, gente? Bem baixo mesmo. Já tá com 28 minutos aqui na panela, não pode mexer com nada, tá, gente? Agora eu vou fazer o primeiro teste. Vou pegar aqui um pouco com a colher bem limpinha, bem sequinha e vou colocar aqui na água e vou fazer o teste. Vou pegar aqui um pouco pra ver se tá no ponto. Quando tiver em ponto de bala de vidro, tiver fazendo aquele barulhinho de vidro, já tá no ponto certo. Ainda não tá no ponto, tá vendo, ó? Já tá com 31 minutos, agora eu vou fazer outro teste pra ver se deu ponto. Tem que tá sempre fazendo esse teste pra não perder o ponto, tá, gente? Ó, ainda não deu ponto também, ó, tá vendo? Ainda tá molinha. Vou fazer outro teste com outra colher bem limpinha e outra água. Agora tá com 34 minutos. Ó, já ficou durinha, mas ainda não deu ponto, ó, ainda tá molinha. Agora já tá com 36 minutos, vou fazer outro teste aqui. Vou colocar aqui no prato. Olha só, gente, ó, já deu barulhinho, tá, ó? Já tá no ponto. Agora eu vou desligar o fogo e vou colocar na bancada de mármore. Vou colocar aqui com cuidado. Eu untei bem a pedra, tá, com margarina. E vou deixar aqui. Quando tiver morninho... Morno pra quente, tá, gente? Não pode deixar esfriar demais. Quando tiver de morno pra quente, já vou começar a pegar pra puxar. Olha só, gente, já tá... Morno pra quente. Já tem que fazer isso, tá? Tem que untar bem a mão com margarina, tá? Olha só, gente, quando ela tá assim, ó, você já começa a puxar, tá? Ela ainda tá bem morna pra quente mesmo. Não pode deixar esfriar, tá? É o mesmo processo quando vai fazer a balinha de coco, ó. Olha só, gente, quando ela tá assim, ó, nesse ponto cintilante, ó. Já tá no ponto de cortar. Agora eu vou puxar ela assim, ó. Pra cortar. Olha só, gente. Tem que cortar bem rápido, tá? Tá sempre untando a tesoura com margarina. Untando a sua mão. E deixar a pedra bem untada também, tá? Olha só, tem que puxar bastante ela pra ela ficar bem cintilante. Eu tive que puxar mais um pouco, mas não deu pra filmar a filmagem, tá? Mas quando ela tá assim, ó, bem cintilante mesmo, ó, tá no ponto certo de cortar, tá? Eu vou terminar de cortar todas aqui. Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar tudo pra vocês. Olha só, gente, eu já fiz todas. Deixei elas ficar aqui bem frias. Quando vocês forem fazer, tiver puxando, não precisa ter pressa, tá? Porque ela não vai ficar açucarada igual a balinha de coco. Ela fica diferente. Ela fica, ó, ela fica molinha assim, ó, ó. Igual aquela balinha de iogurte. Olha só, hum, ficou uma delícia, gente. Ela fica igualzinha aquela balinha de iogurte, molinha. Bem molinha ela fica. Muito gostosa. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha e se inscrever no meu canal. E não esquece de ativar o sininho pra receber as notificações de cada vídeo que eu colocar. E compartilhar também, tá, gente? Tchau! Até o próximo vídeo!